Boa tarde, gente! Eu e minha irmã ganhamos 50 reais e a gente vai poder gastar no que a gente quiser A gente vai pegar o que? Pegar um desse? Vou pegar um desse aqui E o que mais? Pegar um desse Vou pegar um Doritos Não dá um Doritos? Olha esse papel aqui Tem que ser ligero Eita, bichinho Estou rápido demais nesse de já Olha aí Um azul Tá comendo o que, Bruno? Enroladinho E o que mais você pediu? Cochinha, não foi? Cochinha Uma coquinha Esse negócio eu tenho que não esquecer nunca Não esfirra Tá bom? Cadê a tua coquinha do Oma Aranha? Não, esqueci não desse bicho Mas é o Oma Aranha É? É Não sei não É outra garção dele Bom, gente Foi o que eu consegui comprar no desafio de 1 minuto Um minhoso Japonês Outro minhoso Acarrãozinho, né? É Tipo minhoso mesmo Uma pipoca Mostra aqui Ó Essa aqui é muito boa De baunilha e cacau Uma balinha De melancia De melancia Um menos Uma tyrant Tyrant Cheio de metros Um metros Um metros Um cito Um fagandos Um doritos Um Um O que mais? Outro doritos Uma batatinha Da gratícia Saiu pegando e jogando Esse Fandangos Cheetos Cheetos Normal Dois, né? Dois Barinha Barrinha Barrinha Domingos Cadê? Isso aí foi um momento Você já mostrou Cadê esse? Hum Eu tentei abrir Se eu tenho que seguir Ó esse daí também De caju Esse daqui De castanha Integral Integral A coca japonês Zero açúcar Sem açúcar É Coca-Cola normal, né? Aí vai fazer um vídeo A gente vai experimentar Sim Vamos experimentar Esse aqui Japonês Sim No outro vídeo E esse Agora vamos E vamos experimentar Esse daqui japonês Que conseguiu encontrar Né? Esse aqui é um Miojo É um miojo De carne com molho japonês E esse daqui também, né? É Esse aqui é o que? É tipo um miojo, né? É só usar água quente pra preparar mesmo Ah, é bolognese E a coca É Essa daqui sem açúcar Japonês, né? É Cara, vai experimentar esse aqui Que nunca A gente nunca comeu Foi Comer uma mocha Tá de mocha como é? Um pandinha Biscoitinho É de baunilha e cacau Gostou? É bom? Tá bom Ó, que bonitinho Tá na mão É bom É bom É duro É duro É gostosinho Esse aqui é O Ele é Sem lactose Sem glúten É? Uhum Tá gravando ainda Tô Aqui, ó Eu vou provar as comidas japonesas Começando pelo refri, né? Começando pelo refri É igual o coco É igual o coco, mas É igual a coca japonês Não sei o gosto Deve mais saber Vai, enche a boca É muito ruim? Não, não Só o gás mesmo Que veio o gás É o gás, não É o gás Vem, toma É não É que na coca também é o mesmo gás E não faz isso Vem Assim É pra encher a boca pra sentir o gosto É do Japão É bom mesmo? O gosto é ruim Mas eu menti não É que eu finjo Quando é a festa eu finjo Não pode mentir não Quando eu venho algum refri, eu tô seguro pra não chorar Não Esse é forte o gás é É Prova mais Prova aí Prova aí Prova aí É bom? É, não é tão ruim não Só não tem muito gosto, né? Não tem gosto de coca japonês É, né? É É É É É Não, não é tão ruim não, mas não tem gosto Só do gás Quando bebe assim, mas depois Não tem gosto não É, então tu gostou Ah, tu gostou? Mamãe tá preparando ali o miojo Ah, tu gostou? Eu gostei Compraria de novo? Comparia Será? Comparia até Uh 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 Mas é gostoso Valeu a pena comprar Valeu a pena Mas se o miojo não for bom, bota tudo pra comer E é, né? É Eu só ia comer tudinho Porque eu não gosto tanto de miojo não Ah, vai comer tudinho Eu não gosto tanto de miojo Eu não gosto muito tanto de miojo não Gosto muito não E é Esperar o miojo agora, né? É Agora vai provar o miojo, João Bolonhesa, né? Não pode mentir não Eu gostei não Não É muito tempero É muito tempero Não Come, irmão, come Já comi isso, já Quem vai comer é você Se eu for comprar é você vai comer Mamãe Não Tu acabou de dizer que é gostoso? Tu disse que é gostoso Eu falei a coca Não, tu falou isso Porque eu disse que Se for gostoso, eu como Se não for Só uma colherzinha Não, 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 não Você disse que era gostoso Não, vou comer Eu acho que o outro deve ser do Comeu um pouquinho pra ver Só essa colherzinha Vai, só essa, vai Vai, poxa Vai só essa colherzinha pra ver Eu vou comer um pouquinho também pra ver Vai Vai Ai, calma Eu tô pronta Eu me livo um negócio quente desse Mamãe tá aqui O que lá O que lá no Tá mais quente do que lá Só nada Bebi do lado errado Não aceita, não aceita Vai você Vai você Vai comer não isso não Coma 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 Não, esse é seu Coma Coma Ó como é É cheio de tempero Eles botam muito tempero Um bloco de tempero É verdura, eu acho não É não, é tempero Daqueles de carne Tem que comer Vou não Coma Coma Eu não quero mais nada Bebe Agora vamos Coisar o miojo É outro macarrão né É outro Você é japonês também Mostra Tá parecendo Tá parecendo Assopra Vai Mamãe me deseja É gostoso, vai Um pedaço de carne É, coma a carne agora Pra gente ver se é boa Um desejo chato pra não ser descorpião Não descorpião não Não Cadê É carne de escorpião É não Não vai comer esse escorpião pra saber? Besta É outro de carne Sinta o rosto Come pra ver Não Horrível Horrível É não, mentira Come mais pra ver Não, cai não, vai Coma O macarrão é bom? Tá quente a decisão Hein? O macarrão é bom? Esse molho também? Com molho é bom Talvez Vem cá Vem a dedo Alguma coisa a dedo Se é carne eu não sei Pera de barata Cabeça da barata Tô brincando Tô brincando Ah, e é bom? É bom? É bom e ao mesmo tempo é bom É mais ou menos, né? É bom e ao mesmo tempo é bom É mais ou menos, né? Vem ver essas carnezinhas aqui Não, esse shark não é não, minha filha Carne de cachorro Carne de cachorro Comer mais Deus me lisa Não lisa que é bom Sim, é bom Mais ou menos Mas quando você come na cena com uma mordida Você não se acostuma E... É ruim, é ruim Essas comidas japonesas é ruim Eu não gosto não Vixe Esse guaraná também não tem gosto em nada Só tem o gosto do gás Ah, é bom até No final acaba o gosto Sei lá Na saída do tacarejo Na saída do tacarejo Eu compreço a coca E valeu a pena Que é boa Tem gás É um gostinho de coca Mas é bom É o mesmo gosto de coca Mas bem pouquinho Não gostei não Acho que ela aí botou o zero açúcar O zero açúcar é isso Eita, deu nem o dedo dentro Essas carninhas, véi É o que? Olha esse daqui Foi esse daqui que a gente comprou Mega prato, não sei o que Sabor de carne com molho japonês Mas é esse aqui, ó Nissin yakisoba Eu não gostei não Não gostei não, né? Que eu nem experimentei Ah, a Brenda agora chamou a avó Ela experimenta essas comidas Ô gente, esse amor Eu vou provar com a comida Chinês Não, japonês Ah, japonês É bom É bom? É bom? Pela cara de vó A senhora gostou? Oxi, deixa eu ver isso agora Tem a carnesinha Ninguém sabe o que é sacada Ninguém sabe o que é sacada De saca que não é, né, Brenda? É, se for de caçom Mas não é de caçom não É carne normal Não É gostoso, Brenda E come, tá bem? Ei, senhor tá aqui Então ainda não A senhora pôr vós? Tô Vou ver A pôr você é do Japão Vou pagar uma passagem pra cima Vem pro Japão? Sim Porque lá eles comem qualquer tipo de carne Chega lá Você tem que dizer Carne japonês Tá aprovado, se eu já estou comendo Vocês gostam mesmo? Gostei Se eu não gostei não, dê aí Principalmente esse, bolonhesa Olha pra esse Muito bom Tem que tirar aquele com muito tempero Muito tempero Por esse cara vai descu Tá duro? É? Não sei não, não comi não Mas pela... Que carne é essa? Que carne é essa? O que... Que carne é do... É a de churrasco Eles não fazem isso? Churrasco Acho que é de uma copião Copião? Esse é gostoso Agora Aquele é mais gostoso que esse Esse aqui? É Não gostei não, do bolonhesa Viu? Uma coisa que dá pra morar no Japão Então come essas comidas Mas... Só o miojo todos os dias Só o tempero, água quente Não, mas é diferente de comida Vai, come Comer tudo assim Não Vai comer um pouquinho? Comer um pouquinho Comer um pouquinho Porque não sei, vai isso que eu gosto demais Você amou que eu sei Eu já enchei Não, não amei Odiei, odiei, odiei E ovo Sem comida japonês ou não Sem comida japonês ou não? Sem comida japonês Sem comida japonês Sem comida japonês Mas fica bem Olha Não tem nada Não tem nada não Esse daqui é o tempero que vem Um bloco de tempero Daqueles de cara Tá bom? Vai mais gostoso É porque esse tá sem caldo Ele é só com molho Vai mistura E tem umas carninhas nele também Não, tem umas carninhas nele Não, tem umas carninhas nele Não, tem umas carninhas nele Com a carne Cadê a carne? Cadê a carne? É aqui dentro Passa por aí que você acha a carne Olha, dá-me um pedacinho nele Vê, filha Você tá com o olho sol, viu? Porque eu não tô mentada aqui não Por aqui, ó Ai, ai, ai E aí Tem porada com dentro lá Imagina Imagina, imagina de carne Não ela é dura São tempero É que ela é cebucca Eu acho que a carne ou de caçorra ou de escopio É, cara Ou de caçorra ou de escopio a carne Abre ou de caçorra Tu vai dar para o caçorra ou de escopio, hein? Isso foi feio de 18 ao 11 E aí, aprovou, Elen Championship? Achei gostoso, mas eu gostei. Agora é o outro mais gostoso. Foi a culpa, porque eu não dou o vídeo. Ah, o teu é bolognese, Brina. Eu já não gostei do bolognese. Desce o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ter mais vídeos desses. E... Fuuu!